A sincrofisioterapia e clínica médica é o que você precisa. Psicoterapia, reabilitação, consulta médica e acupuntura. Venha para a Sincron. Agende seu horário pelo fone 3672-2278. A Polícia Civil indiciou a mãe e um menor de 13 anos pelo atropelamento de uma criança no último domingo, 9 de outubro, na rua Cidia Jardim, no local conhecido como Corredor da Pinvestre. Segundo informações, o menor conduziu uma motocicleta quando uma menina de 6 anos atravessou a rua e foi atropelada pelo menor. Populares conduziram a criança ao hospital Nossa Senhora do Carme. Posteriormente, ela foi transferida ao Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre, onde segue internada. Segundo a Polícia Civil, a mãe no menor teria dado uma moto regularizada para o jovem, mas o mesmo trocou por outra moto com um motor de maior potência, mas totalmente irregular. As informações são de que o veículo que o jovem conduzia pela rua estava com a numeração do chassi raspada e com placa adulterada. Além disso, por se tratar de um menor, o condutor não tem carteira nacional de habilitação. No local, até a chegada da Brigada Militar, o jovem sofreu agressões físicas e, segundo informações, estaria ameaçado. Os nomes não foram divulgados pela Polícia Civil para não interferir nas investigações.